É, o Palmeiras que, assim, praticamente tem o mesmo time titular, né, os mesmos titulares da temporada anterior, mas o Palmeiras de 2022 é bem melhor que o Palmeiras de 2021, assim, o estilo de jogo, né, que o ano passado mesmo tinha uma certa fase ali do Brasileirão, o Palmeiras já estava um pouco atrás do Atlético Mineiro, estava numa sequência um pouco ruim, tinha empatado aquele jogo da semifinal da Libertador, ou seja, até aquela eliminação, se houvesse uma eliminação na semifinal da Libertador, seria bem ruim para o Palmeiras para a sequência da temporada, mas o Palmeiras conseguiu, né, eliminar o Galo, conseguir o título da Libertador, deu aquela super tranquilizada, mas, assim, o futebol apresentado agora é muito mais consistente, assim, como a gente falou, o Palmeiras, ele não leva sufoco, né, O Palmeiras, ele praticamente domina os seus adversários em todos os jogos, no Campeonato Paulista foi isso, o Palmeiras perdeu apenas um jogo, foi com o São Paulo, né, que jogou que realmente o time jogou muito mal na primeira partida da final. Nos outros jogos, o Palmeiras venceu com muita facilidade, né, o Palmeiras tinha vencido os três clássicos na primeira fase do campeonato, depois venceu muito bem o Bragantino no mata-mata, com muita facilidade, e conseguiu uma goleada, assim, muito, de certa forma, fácil, assim, Porque precisava fazer um super placar e o Palmeiras conseguiu rapidamente reverter o placar e atropelou o São Paulo. Na Libertadores, o Palmeiras, tudo bem, pegou adversários mais fracos, mas também, assim, não sentiu nada jogando dentro ou fora de casa, coisa que outros times grandes aqui, né, estão sofrendo também na Libertadores. E no Brasileirão é isso, assim, o Palmeiras teve aquele tropeço na estreia ali contra o Ceará, que é algo normal, primeira rodada, teve o vacilo, né, contra o Fluminense, que a gente falou, teve o vacilo contra o Guaz, mas, assim, isso também é super normal no Campeonato Brasileiro. Não vai existir também um time que é super favorito, que está jogando bem, que vai vencer as 38 rodadas, ou que vai vencer 32 jogos. Aquele mesmo Flamengo do Jorge Jesus também deu umas tropeçadas, né, o Flamengo, o Palmeiras do Filipão, que foi daquele segundo turno sensacional, também empatou os jogos, né, assim, não existia. Uma hora o Palmeiras também vai tropeçar, vai acontecer alguma coisa anormal, né, por exemplo, o Fluminense perdeu o palmeirinho depois de fazer cinco gols no Atlético Mineiro, mas é porque teve um jogador expulso. Isso vai acontecer também, o Palmeiras pode ter um jogo em que o jogador seja expulso, enfim, pode mudar. E também essa fase, eu acho que não vai durar até o fim da temporada, pelo menos não vai ficar invicto até o fim da temporada, né, a gente vai ter jogos de mata-mata pela frente. O Abel provavelmente vai ter que poupar, às vezes, para algum desses principais jogos de mata-mata durante o Brasileirão, então isso também vai fazer diferença. A torcida vai precisar entender um pouco isso. E o Palmeiras, assim, outro grande diferencial é justamente o planejamento, né, o Abel consegue fazer isso muito bem. Ele já fez lá no início da temporada de conseguir colocar os reservas, armar o time para o Mundial. O Palmeiras chegou muito melhor, né, para a disputa do Mundial do que o Mundial anterior, ou seja, o Palmeiras vem fazendo tudo certinho até agora, né, e eu acho que vive, assim, o seu auge na temporada agora com essa invencibilidade de 17 jogos. Mas ainda falta muita coisa, né, o campeonato é muito longo, a gente tem jogos de Copa do Brasil, de Libertadores. Mas o Palmeiras vai pegar, daqui duas rodadas, o São Paulo no Morumbi, né, e depois já tem o São Paulo de novo pela Copa do Brasil, ou seja, já começa a virar as pedreiras, né, já vai mudar bem esse cenário. Mas, assim, o Palmeiras aproveitou muito bem agora essa parada dos torneios de mata-mata e conseguiu dar essa bela arrancada no Brasileirão. É, e fazendo tudo isso, vale a gente lembrar com esses desfalques que eu mencionei, né, os cinco desfalques de data FIFA e depois a perda muito sentida, que deveria, a gente achou que fosse ser muito sentida do Rafael Veiga e que acabou sendo belíssimamente compensada pelo Gustavo Scarpa. Uau!